Jovem é preso após furtar bicicleta no bairro São Sebastião. Sindicato do Vestuário de Araguari recebe recurso como incentivo para a feira moda. Pronatec oferece novos cursos gratuitos na cidade. E no esporte, você vai ver quais serão as partidas dos campeonatos locais marcados para o final de semana. Começa agora o Notícia da Gente. Ontem à tarde, mais um jovem de 22 anos que é usuário de crack foi preso pela polícia militar no bairro São Sebastião depois de ter tentado furtar uma bicicleta na porta de uma loja de materiais para construção. Ele havia saído do presídio há pouco mais de dois meses. Veja na reportagem. Dois meses e três dias. Esse foi o tempo que Alessandro Victor de Oliveira Barbosa, de 22 anos, mais conhecido como Zói, ficou na rua até ser preso mais uma vez. Com várias passagens, ontem ele voltou para trás das grades, após tentar roubar uma bicicleta e não conseguir, porque a vítima e uma testemunha perceberam. O rapaz saiu correndo, mas logo foi capturado pela equipe militar Guardiões do Bairro. Com ele, foram encontrados alguns aparelhos celulares sem procedência e um tênis. Já a bicicleta, de acordo com a PM, foi devolvida à vítima ainda no local. A polícia militar, através de solicitações, vem recebendo várias denúncias de furto na área do segundo pelotão, que compreende os bairros Independência, Santa Terezinha, Goiás, São Sebastião e outros. E esses furtos, geralmente, a maioria deles eram feitos por um cidadão cuja alcunha é Zói. Então, de posse desses dados aí, com o trabalho que a gente tem de guardião do bairro, juntamente com a patrulha de prevenção ativa, a gente começou o rastreamento e hoje a gente logrou êxito em prendê-lo após ele ter cometido um furto. Lá na Morada Nova, uma loja de materiais de construção, onde ele tentou furtar uma bicicleta e foi impedido pela vítima e pela testemunha e saiu correndo no bairro, pulando muro. A gente conseguiu lograr êxito e prendê-lo. Com ele foi apreendida, conseguiu recolher essa bicicleta e outros objetos? Ele confessou para a gente que ele furtou em uma correntinha na rua 11 do bairro Independência, em uma correntinha de ouro, que já vendeu essa correntinha, provavelmente aí no ponte de droga aí, vendeu para uso de droga. Ele já é, quanto mais na prática de furto, e com ele foi encontrado dois celulares, um Nokia, um Samsung desses Galaxy, de cor branca e um tênis. Individo, então, conhecido aí no mundo do crime, passagem por furto, existem outras passagens? Tem outras passagens. A prática dele, juntamente com outros autores, é fazer pequenos assaltos aí, à noite, com o posto de arma branca, esse pessoal que passa à noite, eles tomam o celular, mediante ameaças, eles tomam o celular, e isso ele faz desde quando ele era menor. Então, a ficha dele é extensa, já agora, com a maioridade, e quando ele era menor, ele já foi preso várias vezes também. Enquanto os militares redigiam o boletim de ocorrência, o padrasto de Alessandro chegou ao local. O trabalhador, que não quis gravar a entrevista, disse em uma conversa informal que Zói rouba desde os 15 anos de idade para manter o vício. Ainda segundo o padrasto, a mãe do rapaz, que não vê outra alternativa, vem apelando ao Ministério Público para interná-lo à força em uma clínica de recuperação. Eu tentei falar com o preso, mas, escondendo o rosto, ele preferiu ficar calado. Você foi pego aí com esses objetos furtados, e a bicicleta, o que você tem a dizer sobre isso? Você que roubou mesmo? Quer falar nada sobre isso? Vários furtos aí na sua ficha, ficha criminal extensa. Mais uma vez, você caiu. Sexta-feira, clara, a parcialmente nublada, sem possibilidade de chuva. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, em Uberlândia, a temperatura varia de 12 a 33 graus. Em Caldas Novas, a mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar a 34 graus. Estão abertas as inscrições para os cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego do Ministério da Educação. Criado em outubro de 2011 pelo governo federal, o programa tem como objetivo ampliar a oferta de educação profissional a estudantes e trabalhadores. Em Araguari, a iniciativa, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, recebe o apoio do Cine e, neste primeiro momento, acontece a pré-matrícula. Na cidade, estão sendo oferecidas vagas para os cursos de costureiro industrial do vestuário, padeiro, confeiteiro, modelista, eletricista industrial, auxiliar administrativo, garçom e soldador. Além disso, haverá qualificações para vendedor, depilador, manicure, pedicure e maquiador. Os interessados devem procurar a equipe do Ceger Central, que fica na rua Coronel José Ferreira Alves, número 705, centro, das 7 às 17 horas, para efetuar a pré-matrícula. Outras informações pelo telefone 3690-3106. A seguir, Sindicato do Vestuário de Araguari recebe recurso como incentivo para a feira moda. E você vai ver também a programação da rodada esportiva dos campeonatos interbairros e amador, marcados para o final de semana. É daqui a pouco, eu volto já já. Estilos Buffet, o buffet mais completo de Araguari. Aqui você encontra tudo em um único lugar. Buffet, decoração, iluminação, cerimonial. Realize sua festa em seu lugar favorito. Eternize os grandes momentos de sua vida. 15 anos, formaturas, bodas, aniversários, confraternizações. Estilos Buffet, transformando sonhos em realidade. 32410436. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem, traz para Araguari o tomogratadorizado Brilliance Multislice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima. Há três anos a pioneira e ressonância magnética em Araguari. Você merece cuidados especiais. Manicure, pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Março Cabeleireiros. A beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujali, número 85, Centro. Telefone 3242-2752. Hoje de manhã, o prefeito Raul Belém oficializou o apoio às empresas araguarinas que vão participar da feira moda em Uberlândia. Em uma reunião com empresários, aconteceu a entrega simbólica do recurso ao sindicato. A solenidade aconteceu no Palácio dos Ferroviários, na presença de proprietários de várias indústrias de vestuário e calçados do município. Na ocasião, aconteceu a entrega simbólica do cheque no valor de R$ 16.500,00, que irá cobrir 50% das despesas com estandes e ainda custear 10 mil exemplares de um catálogo para divulgação das empresas da nossa cidade. Bom, a importância é que atualmente toda empresa precisa de vendas, tem uma carteira de pedido sólida. E a participação do município foi muito importante, que uniu essa busca por essa carteira de pedido nessa feira junto com o poder público, porque a prefeitura está contribuindo com um valor muito alto, está investindo na indústria para trazer cada vez mais desenvolvimento para a Guari e seus empresários. E para a população em geral, porque trazendo desenvolvimento para os empresários, vai contratar, vai ter mais mão de obra, vai ter cada vez mais empregos na cidade. A gente sabe que esse evento vai acontecer em Uberlândia, mas vai contar com a participação de várias cidades. Qual será a participação, quantas empresas, quantas indústrias de Araguari vão estar presentes na feira? Atualmente, são três indústrias de Araguari que vão estar presentes. Essas três indústrias são empresários que se destacaram, que tiveram a sensibilidade de enxergar o tamanho que é esse evento. Por quê? Hoje o evento é para 100 indústrias e 13% é de Araguari. Só que não é só de Uberlândia essa feira. Essa feira é uma feira regional, onde vai participar Uberaba, Uberlândia, Araguari, Patos de Minas, Belo Horizonte, Nova Serrana, tem empresas do Rio Grande do Sul, empresas de São Paulo. Ou seja, o tamanho do evento já se tornou um evento praticamente nacional, só que é feito em nossa região. E foi escolhida a cidade de Uberlândia para sediar esse evento por causa da logística de Uberlândia e a quantidade de hotéis que tem na cidade. Porque são esperados mais de 2 mil lojistas nesse evento. É uma oportunidade única para os lojistas, especialmente da nossa cidade, que deve refletir no crescimento dessas empresas, na geração de emprego e renda. Não, é uma oportunidade. Por quê? O lojista muitas das vezes não conhece o produto que é produzido na sua própria cidade. Sendo assim, esse evento está mostrando o que a cidade produz, a capacidade dos nossos produtos, que os nossos produtos são de grande competitividade. É um produto que tem beleza, tem preço, é um produto atraente para o consumidor. Com esse apoio, a prefeitura garante muito mais que um apoio financeiro, mas contribui para a divulgação do nome e o crescimento de Araguari. É assim que tem que ser o poder público apoiar quem de fato gera renda, emprego e oportunidades na nossa cidade. Então, esse só é apenas um início. Nós queremos dar todo o respaldo necessário a eles para que eles mostrem os produtos que Araguari produz tão bem para outras cidades, para a nossa região. Então, esse é um começo, eu creio assim, que estamos começando com o pé direito. A gente percebe a dedicação, o desejo de cada um de haver um crescimento, de mostrar os seus produtos para a região, para o país. Araguari é uma cidade que tem muito forte essa identidade com a parte de vestuário e calçados. Nós precisamos melhorar isso, nós precisamos moldar isso num sentido que cresça ainda mais. E a gente percebe a nossa alegria é que existe um grande espaço, uma grande demanda e nós queremos, enquanto poder público, estar dando esse apoio para que essas indústrias possam crescer cada vez mais, que o município possa apoiá-los na questão da mão de obra, que eu vejo que hoje é uma dificuldade de todos eles. Existem empresas que exigem uma mão de obra extremamente qualificada e nós queremos entrar com esse apoio enquanto poder público. Agora o assunto é esporte e o repórter João Carlos traz os detalhes da rodada dos campeonatos interbairros e amador primeira e segunda divisão, previstos para este final de semana. É com você, João Carlos. Esporte da gente, oferecimento pé menor, calçados e confecções, apoio, clima, clínica de imagem, estilos buffet, o buffet mais completo da cidade. É isso aí, estamos de volta com o noticiário do futebol amador da cidade de Araguari. E você vai conferir comigo agora o campeonato amador da primeira divisão e a terceira rodada desta primeira fase que acontece no próximo domingo, dia 21. O Mauá Esporte Clube, que é o atual campeão, enfrenta a equipe do Operário Esporte Clube, lá na Arena Valdemar Inácio, às 9h30, no campo do Corinthians. Apita essa partida o Kleber Siqueira e o assistente 1, Luiz Fernando Fernandes, assistente 2, Lucas Mendonça. O União Esporte Clube, enfrenta o Xodó Pé Menor, no SESAC 1, às 8h30. Apita a partida Marco Antônio Duque Lopes e assistido por Tiago Salvador e Cláudio Eduardo dos Santos. Já o Flamengo enfrenta a equipe do Amanhece, no SESAC 2. O jogo acontece às 8h30, vai apitar essa partida o Ademilson Palão, assistido por Fluvio Estevam de Oliveira e o Júlio César Samuel. O Flamante enfrenta a equipe do Novo Horizonte, no SESAC 2, jogo que acontece às 10h30. Apita o jogo o Fluvio Estevam de Oliveira, assistido por Júlio César Samuel e o Ademilson Palão. Já a equipe do Resgate enfrenta a equipe do Contenda, no SESAC 3, às 10h30. Quem vai apitar é o Sandoval Franco Ferreira, assistido por Lohana Mery Barcelos e o assistente 2, o Júlio César Gonzaga. O Grêmio enfrenta a equipe do Diamante, no SESAC 4, lá no bairro Novo Horizonte, às 10h30. Vai apitar essa partida o Vitor Hugo Rodrigues de Lima, assistido por José Vicente Gomes Naves e João Carlos Gomes. Pelo Campeonato Amador, da segunda divisão, primeira fase, segunda rodada. Brasília enfrenta a equipe do Amorim, no estádio Sebastião César da Silva, campo do Fluminense, jogo que será realizado às 10h30. Apita este jogo o Cláudio Eduardo dos Santos, assistido por Tiago Salvador e o Marco Antônio Duque Lopes. O Cometa enfrenta a equipe do Santos, no SESAC 4, às 8h30. Quem vai apitar o jogo é o José Vicente Gomes Naves, assistido por Vitor Hugo Rodrigues de Lima e João Carlos Gomes. O Jockey Club Bandeirantes, que vem bem na competição, enfrenta a equipe do Paraíso. O jogo acontece lá no SESAC 3, no bairro Santa Helena, às 8h30. Vai apitar o jogo Júlio César Gonzaga, assistido por Sandoval Franco Ferreira e Lohana Mery Barcelos Meira. Campeonato Interbairros, a primeira fase, terceira rodada, acontece com os seguintes jogos. Goiás enfrenta a equipe do Santa Helena, no SESAC 1, bairro Brasília, às 14h. Apita o jogo, Kleber Siqueira, assistido por Luiz Fernando Fernandes e João Carlos Gomes. O Brasília enfrenta a equipe do Ouro Verde, SESAC 1, às 16h. Apita a partida, Marco Antônio Duque Lopes e João Carlos Gomes. E ainda, Luiz Fernando Fernandes, os assistentes. O Vieno enfrenta a equipe do Amanhece, no SESAC 2, às 14h. Apita a partida, o experiente, Alcione Bellini e Caetano, assistido por Vitor Hugo Rodrigues de Lima. E Tiago Salvador. O Santa Terezinha enfrenta a equipe do bairro São Sebastião, no SESAC 2, às 16h. Júlio César Mendes é o árbitro do jogo. Cláudio Eduardo Lopes, do Santos, e Tiago Salvador, os assistentes. O Miranda enfrenta a equipe do Milênio. SESAC 3 é o local da partida, às 15h30. Sandoval Franco Ferreira é o árbitro, assistido por José Vicente Gomes Naves. E Lohana Mery Barcelos. O Novo Horizonte enfrenta a equipe do bairro do Bosque. SESAC 4, às 14h. Quem vai apitar é o Júlio César Gonzaga, assistido por Júlio César Samuel e Lucas Mendonça. E a equipe do Amorim enfrenta a equipe do Palmeiras do Império. O jogo acontece no SESAC 4, bairro Novo Horizonte, às 16h. Quem apita a partida é o Flúvio Estevão de Oliveira, assistido por Lucas Mendonça e Júlio César Samuel. Este final de semana nós teremos também um jogo amistoso acontecendo no Sênior. A equipe do Fluminense Futebol Clube enfrenta o Araguari Atlético Clube no estádio Sebastião César da Silva, campo do Fluminense, às 8h30. No domingo, este jogo é recordando aí os craques do passado que atuaram pelo Fluminense e também pelo Araguari Atlético Clube. O árbitro será o Alcione Bellini Caetano e o assistente 1, Alicionon Caetano e Júlio César Mendes, assistente número 2. Nós teremos aí uma boa pedida já para o dia de hoje. Você que gosta aí do futebol especializado, a bola pesada, o futsal, vai acontecer a grande final do campeonato organizado pela Liga Araguarina de Futsal, do nosso amigo Gilmar Cabral. Hoje, uma grande final lá no Ginásio do Zebrinha, no bairro Goiás. Você está convidado a partir das 19h, movimentando o Ginásio do Zebrinha para esta grande final do campeonato série prata, organizado aí pela Liga Araguarina de Futsal. Estas são as informações de hoje para o Notícias da Gente, aqui no Esporte da Gente. Eu volto na segunda-feira com todos os resultados e a classificação de cada competição para você. Um abraço e até segunda-feira. Esporte da Gente Oferecimento Pé Menor Calçados e Confecções Apoio Clima Clínica de Imagem Estilos Buffet O buffet mais completo da cidade Final de semana chegando, é hora de ficar por dentro da programação da nossa cidade. Hoje, sexta-feira, a partir das 22h, acontece no Clube Pica-Pau, show com a dupla Milionário e José Rico. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente, inclusive na portaria do clube, com várias opções, pista, camarote e mesas. Divirta-se com responsabilidade e lembre-se, se for beber, não dirija. O Notícias da Gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você, um excelente final de semana, bom descanso e até nossa próxima edição, quando eu volto com outras informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio Clima